Olá a todos, meu nome é Paola, sou aluna de Iniciação Científica do professor Rafael Salomão e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o meu trabalho, cujo título é Aplicação Estatística de Viable em Propriedades Mecânicas e Cerâmicas Porosas Moldáveis, Parte 2. Bem, a introdução de poros em materiais cerâmicos causam a redução dos seus valores relacionados às propriedades mecânicas, pois os poros passam a atuar como concentradores de tensão no material. Dessa forma, não apenas os níveis gerais de propriedades mecânicas tendem a ser mais baixos, como há um considerável espalhamento de valores de resistência à ruptura em torno de um valor médio. Assim, os métodos estatísticos mais simples, como o cálculo de uma média aritmética, por exemplo, não dão valores de referências confiáveis a pontos de serem usados em projetos de engenharia, necessitando o uso de uma ferramenta mais sofisticada para isso. Por conta desse espalhamento, para as situações que exigem esforço mecânico, o projetista deve assegurar uma margem de segurança em cima desses valores, de modo que esses possam ser usados de maneira mais confiável. Por conta disso, a estatística de Vibro consegue descrever de maneira quantitativa essas situações para poder incorporá-las num projeto. Pensando em uma distribuição de acumulação de valores, eu consigo relacionar essa dispersão ao que chamamos de módulo de Vibro, que é representado por essa letra M aqui. Matematicamente, o m é o coeficiente angular da reta que é obtido após a linearização dessa distribuição, e quanto maior o valor do m encontrado, menor a dispersão dos dados da qual se quer analisar. O primeiro projeto tinha como objetivo a aplicação da metodologia de Vibro para analisar o comportamento mecânico de cerâmicas porosas moldáveis a partir de suspensões aquosas, de modo a avaliar essas possíveis variações de confiabilidade das propriedades mecânicas. A diferença do primeiro projeto para o segundo está somente na alteração das condições de processamento dos lotes com a adição do dispersante. Os dispersantes são aditivos, orgânicos ou inorgânicos, que provocam uma dispersão mais estável e evitam a aglomeração de partículas finas. Com essa maior dispersão, o fluxo de partículas no líquido é facilitado, a viscosidade diminui e a gente consegue uma melhora na trabalhabilidade. A metodologia utilizada, portanto, para atingir os objetivos foi misturar partículas de sulfato de cálcio, anidro, que é o gesso, a água destilada e determinada concentração de um dispersante para formar uma suspensão. Essa suspensão foi moldada em recipientes de formato cilíndrico e depois mantidas em um recipiente fechado e uma câmera climatizada por cerca de 24 horas. Após a desmoldagem e secagem, todas as amostras foram lixadas, pesadas e medidas para a posterior medição dos valores de modo elástico e realização dos ensaios mecânicos de flexão em três pontos, compressão oniaxial e diametral. E, por fim, na etapa 4, essas variações de confiabilidade dessas estruturas foram relacionadas com parâmetros microestruturais obtidos por MEV ou por DRX. Essas daqui foram as composições escolhidas. Então, nós começamos com lotes com 52% do teor de água, que foi a maior porcentagem que eu consegui moldar no meu primeiro projeto sem o uso do dispersante. E depois foi feito um lote, já com dispersante, com esse mesmo teor de água. O dispersante escolhido nesse primeiro lote foi o FS20, que é um dispersante inorgânico. Como resultado, a gente consegue observar nessa tabela os valores médios obtidos para porosidade, módulo de elasticidade, ensaios de flexão e compressão oniaxial, além dos valores de módulo de vargo. Como o teor de água é igual em ambos os lotes, o valor total de poros é praticamente o mesmo. A gente consegue observar valores bem próximos aqui nessa primeira coluna. Portanto, a redução dos valores médios de módulo de elasticidade e resistência mecânica de um lote para o outro pode ter sido causada pela ação negativa no dispersante na reação de hidroxilação do gesso. Essa ação pode ter reduzido os valores dos pontos de ligação, causando enfraquecimento na estrutura. Esse enfraquecimento causou uma redução da rigidez e pode ter sido um fator preponderante para a redução do valor do módulo de vargo. Nessa figura aqui, a gente consegue observar o aspecto das amostras na ausência de dispersante, com o dispersante, já com destaque para alguns poros, e a influência deles na ruptura da amostra, porque dá para ver claramente que ele atua como um concentrador de tensão. Como consideração final, a gente destaca a ação negativa do dispersante, que apesar de ter melhorado as condições de trabalhabilidade, ele reduziu os valores médios de módulo elástico e de resistência mecânica. Apesar também da redução dos valores do módulo de vargo, a gente ainda consegue atestar a obtenção do lote como um processo reprodutivo, porque está dentro da faixa entre 3 e 15. E a gente também destaca, por fim, a alteração no cronograma de atividades por conta dessa situação de pandemia. A gente não conseguiu fabricar novos lotes e nem usar diferentes tipos de dispersante, como tinham planejado no começo do projeto. Obrigada.